É isso aí galera, bom enfim, aqui no Espaço Rua, acompanho o meu camarada, o grande Batman, o Cavaleiro das Trevas, Espaço Rua, local biker, minha casa também, mas enfim, onde eu coleciono minhas motocicletas né, aqui tem Harley Davidson, Yamaha, Honda, Suzuki, Agrale, enfim, motos da década de 70, 80, 90, 2000, 2010 e segue a vida. Aqui tá minha TX750, faz um tempo que eu não ligou ela, minha RXL25, e aí a minha RD350, chatona, uma moto que quebra bastante, enfim, uma moto que dá muito problema, não é só minha não, ela é dos mecânicos, especialistas também. É, bom enfim, outras RD350 que tem ali, a branca e a preta, vou fazer um vídeo, eu coloquei o burrinho de freio da XRE300, na RD350 atrás né, falta fabricar o suporte, deu freio, enfim. Eu tô fazendo esse vídeo porque é o seguinte galera, algumas vezes aí eu comprei o reparo original, coloquei e tal, e ele não dura muito tempo, ele quebra fácil, quebra rápido, estoura, zoa, mesmo sabendo colocar, porque foram várias vezes, e não foi só eu coloquei, foram especialistas também. Bem, é, deu azar, e o paralelo é o pior, comprou o chinesinho aí, paguei aí 60 conto, e tem que fabricar aí o suporte, beleza? Mas, aquela coisa, tá aí a motoca, lembrando, que essa moto eu tenho há mais de 25 anos, tá? Então eu não sou novato em RD350 não, aliás, não sou novato em moto dois tempos, desde a minha época de adolescente, usando placa amarela, então, enfim, tá aqui. Minha TT125, uma CG bolinha, minha gralona, fizelona, TDR, isso é galera, a moto é muito linda né, só que é chatona, né, fazer o que? Quebra bastante. Valeu galera, olha quem tá aqui querendo, atenção, nada maluco, valeu galera.